Hora de conversar com o Rodrigo Orengo e com o Jabuti e tudo, a MP da Eletrobras foi aprovada no Senado e agora segue para a Câmara, Orengo. Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. E uma corrida contra o tempo, Megali, porque a medida provisória perde a validade na terça-feira, ela caduca, então não dá para perder mais tempo. Como teve alteração, tem que voltar para a Câmara. Já tinha sido aprovado na Câmara, foi aprovado agora no Senado e retorna para a Câmara para finalizar a discussão, mesmo com os Jabutis. E o que é isso? Jabuti é aquele famoso contrabando, é uma proposta que ela entra ali numa medida provisória e não estava prevista originalmente. Os parlamentares vão lá e começam a alterar a medida que foi enviada pelo governo federal e fazem porque há muita pressão, a pressão segmentada. Esse é um setor que mexe com bilhões de reais no Brasil e é uma discussão importantíssima. O governo precisa avançar com a agenda de privatização, até porque as promessas são muito audaciosas aí e precisa tirar isso do papel. O Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes já prometeu diversas privatizações, nenhuma saiu do papel e essa é a grande aposta agora do governo para conseguir aprovar no Congresso Nacional. O que mudou principalmente, Megara? Depois de pressão muito grande do setor das termoelétricas, o relator conseguiu incluir no texto uma garantia, uma espécie de reserva de mercado. O governo vai ter que contratar energia termoelétrica, que a gente sabe que é cara, inclusive em regiões do país onde não há infraestrutura, não há uma rede lá preparada e para isso vai ter que ter investimento. Avaliações do setor já dão conta aí de investimento necessário de mais de 20 bilhões de reais. Então esse é um dos pontos que realmente foi muito discutido ontem, chegou a travar a votação e passou raspando ali com um votinho de diferença, precisavam de 41 votos, conseguiram 42, mas passou. Depois de diversas mudanças, três relatórios foram apresentados. E agora a discussão vai para a Câmara. A gente falava dessa bandeira política das privatizações. É importante que isso comece a andar, porque até agora o governo é muito cobrado a tirar do papel. Essas privatizações precisam de mobilização no Congresso Nacional, essas estatais precisam da aprovação dos parlamentares, mas para isso é preciso ter a defesa do governo, é mobilização. Então, segunda-feira, os parlamentares vão fazer uma sessão, veja só, vão reunir deputados numa segunda para votar, porque não tem mais tempo e devem aprovar finalmente a privatização da Eletrobras. O Megalho. Segundo assunto de hoje é a CPI da Covid, que lista os primeiros investigados da comissão. Quem é que está na mira da CPI, Orangor? Ah, tem Ernesto Araújo, tem também Eduardo Pazuello. Esse está na mira central da CPI, realmente a prioridade de investigação. E é um momento importante da CPI, Megalho, porque é um segundo passo, é uma segunda fase, que sai daquele período de ouvir testemunhas para ouvir investigados. E a CPI precisa caminhar, não pode parar, até porque começa já a se arrastar hoje, por exemplo, com depoimentos de médicos favoráveis à cloroquina. Então, a essa altura do campeonato, depois de tudo que já foi discutido, a CPI vai perder tempo lá nessas discussões ainda. Tem até essa estratégia de tentar, de alguma forma, desmobilizar a sessão de hoje e focar nos investigados. Com esse anúncio que já está vazado, todo mundo sabe quem vai ser investigado, inclusive quem já passou pela comissão parlamentar de inquérito. E aí, quando a pessoa vira lá de testemunha, se transforma em investigada, realmente as prerrogativas mudam. O grande desafio hoje da CPI é conseguir driblar algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, porque ao Supremo dar o direito à pessoa ficar calada, por exemplo, esvazia a sessão da CPI. A gente viu ontem que os parlamentares até usaram ali a MP do Eletrobras para não colocar depoente que ia ficar calado num dia de sessão ali, até empurraram isso para depois. Então, o caminho agora é avançar nas investigações, inclusive com as quebras de sigilo, as já autorizadas, as informações começam a chegar à CPI, e já começar a escrever esse relatório, né, para realmente concluir os trabalhos. E essa é uma decisão importante, né, tem que sentar a ala majoritária da CPI e avaliar se vale a pena, por exemplo, prorrogar por mais três meses para arrastar a CPI, né. Seria interessante já começar ali a escrever esse relatório, já em sumos, segundo os parlamentares, indícios aí de malfeitos, de ilícitos, né, para já apontar aí uma luz no fim do outono da comissão parlamentar de inquérito. Aliás, a CPI anda tomando uns olés nessa semana, né, Orengo? Carlos Wiesel falou que não ia e não foi mesmo, né, dava no exterior, tá se estudando até uma condução coercitiva, Wilson Witzel lembrou que tinha uma panela no fogo e deixou os senadores falando só. Aliás, por falar em panela no fogo, agora é a hora da... Cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo. Hoje apresentando... Rapaz, sabe que hoje vamos procurar um caminho diferente. Semana passada a gente tinha um prato mais delicado porque era véspera, dia dos namorados, então a gente tinha alguns pedidos aí e tal. Dessa vez vamos procurar uma robustez, viu, Megali? Vamos fazer uma... É, vamos fazer uma porqueta. Já comeram porqueta? Não é porpeta, é porqueta, é com porco. Isso é um corte que é muito tradicional. Porqueta ou pancheta? É com pancheta, é com barriga de porco, né? Lá na Itália, onde surgiu aí esse corte, eles fazem aquele... Pegam a barriga do porco e ainda pegam o lombo, né? Então fica aquele enrolado ali, uma espécie de rocombole, né? Com recheio, fica horas no forno, né? Aqui no Brasil é mais fácil você achar em açougue a barriga de porco enrolada, né? Já com barbante, fica cilíndrica, bonita, né? E a carne de porco hoje está muito mais acessível no mercado, né? Muito mais barata. E a barriga de porco é uma carte... É um corte mais barato. Então vai sair aí uma barriga de porco enrolada e ao final ser pururuca ainda, né? Então fica um corte bem bacana. Nossa, você sabe fazer aquilo, Orengo? Pegar o óleo quente, quando diz... Sim. Você sabe fazer daqui de cima? Que recipiente você vai usar, você já sabe? Ah, vamos na assadeira mesmo, né? Uma assadeira, né? Bota no forno, né? E depois você pode fazer ali ou com uma panela, né? Você aquece o óleo. Há algumas maneiras de fazer a pururuca, né? Mas a mais tradicional aí rola tranquilo, né? Sem problema, né? E pra acompanhar esse prato, né? Que tem realmente mais robustez, vamos com acompanhamento aí. Quem já foi pra Alemanha e comeu um joelho de porco, né? Ou um chucrute, sempre tinha ali um knudel, né? Que é aquele... Já comeram knudel ou não? Que é aquele... Parece um nhoque, né? É um bolinho de batata com pão, né? Fica bem gostoso. Se sobrar, você vai dar pro Guedes, é só o que... Ai, Sheila! Não pode sobrar comida nesse prato, tá? Claro. É ofensivo. Manda pra cá. O Guedes tá pertinho de você aí, tá? É. Vai bater na sua porta, como se atreve. Ai, gente. Caramba. Aguardemos, então. Beijo, Ren. Bela porqueta pra você, né? Agora eu acho que eu tô pensando em comprar uma e fazer na grelha aqui, porque na grelha também funciona, né? Dá, dá pra fazer também. Aliás, fica bom demais. Tem gente que faz na churrasqueira, né? Churrasqueira. E pra acompanhar, vai ali um molhinho de cerveja, viu? Vai ficar bacana. Já tem um programa pra amanhã. Então é isso. Segunda-feira a gente confere o resultado. Bom fim de semana, Orego. Valeu. Até mais.